Música Quarta-feira é dia de carteira assinada aqui no Balanço Geral, levando até você informações sobre empregos, mercado de trabalho. A gente vai voltar a falar ao vivo com a Daína Brocardi, ela está dessa vez no Balcão de Empregos do bairro Fazenda, aqui em Itajaí. Daína. Oi Bruna, nós estamos aqui na rua Antônio Caetano, em frente ao Centro de Serviços Integrados, que é onde funciona o Balcão de Empregos aqui na cidade de Itajaí, atrás do Teatro Municipal, para quem não conhece, que fica aqui no bairro Fazenda. E essa semana ela começou bem otimista, viu, porque são mais de 400 vagas de trabalho que estão abertas, são oportunidades abertas aos profissionais aqui da cidade de Itajaí. E são vagas nas áreas de atuação que vão desde os setores administrativos, operacionais até técnicos. A gente vê que algumas pessoas já estão aqui na frente, esperando a abertura do serviço, porque o atendimento ao público, ele começa daqui a pouquinho, a uma hora da tarde, e depois vai até às sete horas da noite. E quem tiver interesse nessas vagas de emprego tem que vir até aqui, trazer os documentos pessoais, o currículo, e aí os atendentes fazem todo o encaminhamento para as empresas, conforme o perfil profissional de cada candidato. Quem quiser saber mais detalhes, também pode acessar o aplicativo de serviços de Itajaí, que é o Conectaí. Mas se você ficou interessado, quer saber um pouco mais, a gente vai dar algumas dicas, viu, porque tem vagas abertas para analista de exportação, conferente, que é um cargo temporário, designer gráfico e também técnico em enfermagem. Eram essas as dicas de hoje. Voltamos com vocês aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigada, Dayana. A gente sabe que o Balcão de Empregos aqui de Itajaí sempre traz oportunidades para diversos setores, então é importante. Se você, de repente, está em busca de uma oportunidade, procure o Balcão de Empregos. Ali você vai encontrar diversas colocações que podem combinar com aquilo que você está procurando e, de repente, não é o seu momento aí de começar a trabalhar. Vida nova, né? Tem que estar sempre em movimento e em busca. E ali no Balcão de Empregos esse trabalho é feito, além de toda uma orientação, até para você que tem dúvida sobre currículo e tudo mais, procura o Balcão de Empregos de Itajaí, que a orientação é bem legal.